Música Mas se ela não jogar, isso é problema dela, isso é problema dela, isso é problema dela, isso é problema dela, problema dela Tô cansado de andar por aí, curtindo o que não é, preocupado em pintar na jogada que dá pé Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz, quem eu sou, o que devo fazer, o que eu não fiz Separei um pedaço de bolo só pra ela, mas se ela não provar, isso é problema dela Inventei na semana um domingo só pra ela, se ela for trabalhar, isso é problema dela, isso é problema dela Isso é problema dela, isso é problema dela, isso é problema dela Tô cansado de andar por aí, curtindo o que não é, preocupado em pintar na jogada que dá pé Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz, quem eu sou, o que devo fazer, o que eu não fiz Comprei roupa, sapato, sandália só pra ela, mas se ela não usar, isso é problema dela Aluguei uma roda gigante só pra ela, mas se ela não rodar, isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Problema dela Isso é problema só dela Problema dela Isso é problema só dela Obrigado.